O Agricultura BR traz em destaque agora a situação do trigo no sul do país. E eu começo falando a respeito do cultivo no estado do Paraná. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado, chegou a mais de 90%, 91% o cultivo do cereal sobre a área de cultivo por lá, que é de pouco mais de 1 milhão de hectares. Veja conosco como é que vem a situação. Você tem aqui trigo no Paraná com área de 1 milhão e 6 hectares, cultivo atingindo 91%.